Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com os irmãos? Ainda tem aí lugar, ainda tá pra alimentar mais um pouco? Dá, irmão? Dá pra glorificar ainda mais um pouco? Aleluia! Demorou, mas não chegou, né? Estamos aqui para adorar a Jesus. Pega na mão desse irmão que Deus te deu a oportunidade de tu sentar ao lado dele. Digo pra ele que bom que tu sentou do meu lado. Porque eu ainda vou continuar adorando. Tu vai adorar comigo? Eu não sei desde que hora você deve estar aqui, mas tu já ouviu Jesus falar aqui de todas as formas, né? Jesus já bradou, Jesus já falou. E eu vim lá de Goiânia. Pra deixar Jesus me usar da forma dele. Pra abençoar tua vida. Amém? Vamos cantar? Eu vou me assentar. Só quem jantou? Tá todo mundo sem jantar. Aleluia! Eu não jantei, também não almocei, viu irmão? Tô no mistério. Aleluia! Conseguiu o playback aí, queridão? Pode saltar pra mim, ajuda eu. Aleluia! Se não der glória, irmão, irmão, que vai dar glória. Nós vamos adorar o Deus que é fiel. O Deus que fala e o Deus que cumpre. Tu pode levantar a tua mão assim, você pode levantar a tua mão assim e adorar a Jesus. Aleluia! Disseram que eu não ia conseguir, me dá playback aí no retorno. Disseram que os meus sonhos acabaram ali. Quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram. Então, me mandaram para a terra de Lodebar, terra que se chamava esquecimento. E naquele lugar, sozinho, fiquei humilhado, desamparado. Mas o coração havia uma esperança, ele prometeu. O rei prometeu não se esquecer de mim. E eu sei que esse dia vai chegar e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. E então, eu vou me assentar na mesa do rei. Eu vou comer na mesa do rei. E todos que me humilharam vão me ver ali. E vão ter que saber que fui convidado, sim. Eu vou receber as terras que perdi. E todos os tesouros que meu pai deixou. Quando na batalha teve que lutar. E a sua vida foi levada. É assim. Se você crê nesse Deus que fala e Deus que cumpre, levanta a tua mão e toma poste. O tempo pode passar, mas a promessa que ele fez pra tua vida tá de pé. E se tu ficou desde cedo até aqui agora, meu irmão. Pode ter certeza que tu vai sair daqui. Transportando de poder de Deus pra tua vida. Levanta a tua mão e toma poste. Porque ele tem mais. Vem comigo. Mas se o coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar. E a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me acertar na mesa do rei. Eu vou comer na mesa do rei. E todos que me humilharam vão me ver ali. E vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi. E todos os tesouros que meu pai deixou. Quando na batalha teve que lutar. Oh, aleluia. É assim. É assim. Quando Deus promete. O tempo pode passar. Mas de você não se esquece. Eu vou me acertar na mesa do rei. Eu vou comer na mesa do rei. E todos que me humilharam vão me ver ali. E vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi. E meu pai deixou. Quando na batalha. Fiel é quem te fez a promessa. É assim. Quando Deus promete. O tempo pode passar. Mas de você não se esquece. Não esquece não. Ei! De você ele não se esquece. Não esquece não. De você ele não. Ele não esquece. Você pode adorar o Deus que não te esquece. Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os cantores. Pregadores. Estão aqui até agora dando glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe o pastor Israel. É Israel? Rafael. Deus abençoe poderosamente o pastor Rafael. Cantora Janete. Deus lhe abençoe. Tu é chique demais, mulher. Que vestida é esse? Para tudo, uai. Ela ainda fala que é ela que fez. Quando eu cheguei e que eu vi ela com esse vestido. Eu fiquei assim. Onde é que eu me escondo? A mulher é muito chique. A outra também está toda vestida. E disse que foi ela que costurou. Além de cantora, ainda é costureira. Oh, mulher. Deixa Jesus te usar e faz um bonito assim pra mim também ficar chique. Deus te abençoe. Viu, cantora? Prazer em vê-la. Como sempre, nessa alegria do mistério. Deus te abençoe. Cantora Exônia foi me receber lá no hotel. Com carinho. Deus te abençoe, viu? A pessoa da cantora Exônia. Eu quero cumprimentar a todos os cantores. Deus abençoe. Na pessoa do pastor Bittencourt. Eu conheci ele só de nome. Agora eu estou vendo. Pessoalmente. Pessoal de pastor Bittencourt. Eu quero cumprimentar a todos os precladores. Que se encontram aqui nesta noite. Amém, crente? Agora eu quero convidar um menino. Que eu sou muito corajosa de convidar esse menino pra cantar comigo. Eu vi ele cantando ali em... É... Eldorados, né? Eldorados, Carajás. Eu quero agradecer o cantor Fabiano. Que foi lá no aeroporto Iraguaíno. Viajou um dia inteirinho. E quase a noite. Mas nós chegou, né, cantor? Deus te abençoe. Deus vai te recompensar poderosamente. Eu quero convidar esse titiquinho que dá vontade de levar pra casa. É o Cauã. Ele vai cantar comigo assim, ó. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Me arruma o microfone pra pastor, ó. Vou cantar o Cauã. Mas Deus já decretou vitória. Se foi Deus... O vento vem, te balança pra lá e pra cá. O barco parece que vai afundar. Mas tem uma palavra de Deus pra teu coração. O barco que Jesus está dentro, ele não afunda. Então, deixa Jesus conduzir teu barco. Deixa Jesus ser o condutor do teu barco. É, tá escrito, fica tranquilo aí no hino. É isso aí. Oh, aleluia. Canta comigo assim, quero te ouvir. Estou sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá triste do lugar. Toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou-se fora dessa terra. Fica tranquilo. Não te desespera. Se foi Deus que prometeu. E dá pra lembrar que não retorna de novo. Somente espera. Mantenha calma. Não perca a fé. Por quê, calma? Se o teu joelho está no chão, O teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo. Oh, aleluia. Vem comigo. De tempestades e bonanças, Eu não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, Pra Deus é só questão de tempo. Para junto, eu sou pecado, Mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver. Se ele é o sal da volta, Isso é Jesus a me moldar. E tá sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tô machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera, Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo. Não te desespera. Se foi Deus que prometeu, A promessa está de pé, Somente espera. Mantenha calma, Não perca, Não perca a fé. Se tem joelhos no chão, Não existe inimigo, Que consiga estar de pé. Quero te ouvir. Fica tranquilo. Deus está providenciando. É hoje, meu irmão. Talvez você não esteja entendendo. Mas que você hoje não esteja entendendo. O que? O segredo é confiar, O segredo é descansar, Tenha um sorriso de esperança, Quando esse dia arranhar. O segredo é confiar, O segredo é descansar, Tenha um sorriso de esperança, Quando esse dia arranhar. Oh, aleluia! Você pode levantar a mão e glorificar a Ele. Oh, glória! Entrega, confia, descansa, deixa com Ele. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera, Mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo, Não te desespera. Foi Deus que prometeu, A promessa está de pé, Se teu joelho está no chão, O teu inimigo não consegue ficar de pé. Deus está providenciando o sorriso, É aquela noite que você passou a fim, Seu servido será substituído por um hino de vitória. Não seja agora, Não se emite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe. Deus sabe exatamente o que está fazendo, Por mais que você não esteja entendendo, O segredo é confiar, O segredo é descansar, Tem um sorriso te esperando, Quando esse dia arranhar, O segredo é confiar, O segredo é descansar, Tem um sorriso te esperando, Quando esse dia arranhar, Oh, aleluia! Deus te abençoe, Caô! Aleluia! O Caô canta muito alto, irmão, Então ele encontra dificuldade para cantar no playback da irmã Antônia Gomes. Por isso que a voz dele ficou presa, assim, Porque o playback é baixo para vocês, né, Caô? Ele canta lá na altura da irmã Kemely. É? Aí Antônia Gomes é um pouquinho menos, bem menos. Aleluia! Você quer ouvir mais um pouquinho? Eu já posso parar? Eu já posso dormir? Olha, se você gosta daqueles em pentecostal, Chama o cantor Fabiano. Cadê ele? Ele não cantou. Ele é que é dos mistérios. A Antônia Gomes é da sofrência. Mas eu glorifico, exalto o nome do Senhor Jesus, Porque quando a igreja me convida, Já conhece meu repertório. Já sabe que eu não sou cantora de, né, Aqueles em não pentecostal, é mais. Abraça-me 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 A Antônia Gomes é da sofrência. Abraça-me Rio de Janeiro E a mão de abasmo Você está precisando Deixar abraço Eu estava vindo o caminho inteiro E falando com Jesus Eu preciso deixar abraço hoje Aleluia E o bonito de Jesus é que quando ele vem Pode diminuir um pouquinho o retorno do meu filho Para não dar microfone O abraço de Jesus ele vem com cura Ele vem com libertação Ele vem com restauração E não importa que o qual esteja A tua situação hoje Se você permitir ser abraçado por ele Ele vai abraçar você Vai trazer cura, restauração, renovo E não importa o que esteja O que aconteceu no passado Ele tem novidade de vida para você hoje Você ficou aqui até agora Ouvindo Jesus falar Então deixa ele abraçar você agora Dá uma levantada nessa mão Que Jesus te deu lá em cima E diga Jesus eu preciso deixar abraço E quando tu chegar na tua casa Tu vai abraçar alguém da tua casa Da tua parentela E Jesus vai fazer milagre Jesus é palavra profética para quem crer Jesus vai fazer milagre Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração Ele prometeu salvar a tua casa Ele vai salvar Ele prometeu salvar o teu casamento Ele vai salvar Não há capeta, não há inferno Que vai impedir o agir de Deus Na tua vida Tu ficou até agora Receba esta palavra profética para o teu coração Ele vai entrar com salvação Ele vai entrar com salvação na tua casa No teu casamento Ele vai trazer aquele filho de volta Ele vai restaurar o casamento Se você crer joga a mão para cima E recebe porque eu estou profetizando Tem adorador na casa ainda, meu irmão? É o Seguir em Frente Está escrito Seguir em Frente Vem comigo Eu não faço, mas Ele faz Eu não sou, mas Ele é Eu não sou, mas Ele é Tem dias que eu me sinto tão pequeno Parece que por dentro estou morrendo Sinto até vontade de chorar E então Parece que não tenho mais chamis E no fim fiquei sozinho E vou ter que me virar Ei! Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim E eu vim aqui pra te adorar E de repente eu sinto a tua graça A tua graça Eu começo a ouvir Ele te diz Ei! Me dizendo vai Me dizendo vai E então Eu vou beber d'água Vou comer do pão Eu vou seguir em frente Ele vai andar contigo Olha aí, pega Se você crer, recebe Eu vou seguir em frente Não vou desistir Eu vou louvando a Deus A isso é que eu nasci E se acaso a noite me fizer chorar Eu sei que de manhã Deus vem me consolar Abraça-me Canta comigo Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Senhor Eu confio Eu confio em ti Se você deixar Ele vai abraçar Se você deixar Ele vai abraçar você Deixa Ele abraçar você Deixa Ele entrar com cura Com libertação na tua casa hoje Permita que Ele entre na tua casa E faça morada Só os que tem promessa Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim E de repente eu sinto a sua graça Sua voz eu começo a ouvir E Ele me diz É me dizendo vai É me dizendo vai Eu vou beber da água Eu vou comer do pão Eu vou seguir em frente Você é campeão Deus vai andar comigo Vai me ajudar No meio do deserto Ou na fúria do mar Eu vou seguir em frente Não vou desistir Eu vou louvando a Deus Pra isso é que eu nasci E se acaso a noite Me fizer chorar Eu sei que de manhã Ele vem Se você crer levanta a tua mão E adore comigo Adore comigo Peça a Ele Abraça a Ele Ajuda-me Levanta-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Oh, aleluia Levanta-me Restaura-me Espírito Santo Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Senhor Senhor Eu confio Em Ti Senhor Eu confio Eu confio Em Ti A Deus te confia Pra adorar a Ele Oh, glória Aleluia Glória a Deus Tu pode dar um glória a Deus aí, meu irmão Aleluia A cantora que Sônia quer cantar comigo Ela quer cantar um hino novo Já vou cantar com ela e já estou devolvendo ao pastor Aleluia É a Sônia, está vindo Tem momentos que Deus manda a gente falar Mas tem outros que Ele manda você calar E na maioria das vezes Deus pede pra que a gente cale E deixe Ele falar Porque a gente fala demais Não é, pastor Rafael? A gente fala demais Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus E o bonito é que nos dias que nós estamos vivendo hoje As pessoas usam esse canal chamado Rede Social Pra ir lá e falar demais E fala e conta toda a sua vida Fala da vida dos outros Não esquece contar a sua assoura boa Mas fala da vida dos outros Olhe pra esse irmão que está ao teu lado Digo pra ele Não use o seu dedinho Para falar mal da vida dos outros Não tecle palavra de maldição na vida de ninguém O Deus do céu está vendo tudo e anotando tudo Se você não poder ir lá pra falar Abençoar alguém Não vá Não vá Cala E se tem alguém comentando mal da tua vida Também não vai lá falar que tu é bom e tu é santo Não cala Vai pro joelho Foi assim que eu fiz Jesus me deu vitória Uh Viu pro Castor Exônia, cantora Vai lá, fala Não, vou pro joelho Sabe pra qual foi a internet e o grupo de WhatsApp que eu fui? Eu fui no WhatsApp de Jeová Não tem grupo mais gostoso que o grupo do WhatsApp de Jeová Aquele ali tu pode falar à vontade, desabafar Dá uma cutucada pentecostal nesse irmão que está ao teu lado Eu digo pra ele Faça parte do grupo É porta fechada Entra pro teu quarto e ora Levanta tua mão comigo só quem está entendendo É no meu silêncio Está escrito no meu silêncio Uh Quantas vezes eu quis gritar Mas o Espírito Santo diz Antônia vai pro quarto e grita pra mim Uh Mais playback no retorno Quantas vezes eu quis gritar Pra acalmar a minha dor Se levantaram pra falar Sem saber quem realmente sou A circunstância me prediu Olha Deus Para eu me expor mais Mas o meu coração Na mesma hora me lembrou E quando o homem cala Deus se levanta e age a seu favor E o maior E o maior dos advogados A minha causa já tomou Olha só O seu juízo nunca falha Sua justiça não tem fim Rasgando o coração em luto Eu me vi Eu me vi como Davi Eu fiz silêncio pra Deus falar Me escondi pra Ele aparecer Eu descensei Eu descensei pra Deus trabalhar E dos seus ombros Estravesseiros Eu dormi a casa Me demanda Deixei a guerra Pra Ele lutar Em lágrimas Falei pra Ele desfilar Angústias que só minha alma Sabia contar Levanta a tua mão Porque eu vou profetizar na tua vida Se até onde tu foi contar A tua vida pra alguém A partir desta hora Tu vai contar só pra Deus E não me importa se estão falando Conta pra Ele Mas em meio ao meu silêncio Do soprar do vento Eu ouvi sua doce voz Me consolar Você pode levantar a tua mão e adorar Oh, aleluia E quando o homem cai Deus se levanta e age a seu favor E o maior dos advogados A tua causa A minha causa O seu juízo O seu juízo nunca falha Sua justiça não tem fim Rasgando o coração em nu Eu me vi Eu me vi como Davi Eu fiz silêncio pra Deus falar E escondi pra Ele aparecer Eu descansei pra Deus trabalhar E nos seus ombros Eu dormi pra casa Deus guardar Deixei a guerra pra Ele lutar Em lágrimas falei pra Ele decifrar Angústias que só minha alma Sabia contar Sabia contar Mas em meio ao meu silêncio Tu chora do vento Eu ouvi sua doce voz Me consolar Eu fiz silêncio pra Deus falar Me escondi pra Ele aparecer Eu descansei pra Deus trabalhar E nos seus ombros Eu dormi pra casa Deus guardar Deixei a guerra Deixei a guerra pra Ele lutar Em lágrimas falei pra Ele decifrar Angústias que só minha alma Sabia contar Mas em meio ao meu silêncio No chora do vento Eu ouvi sua doce voz Me consolar Mas em meio ao meu silêncio No chora do vento Eu ouvi sua doce voz Me consolar Você vai cantar o hino da vitória Ainda que ninguém esteja acreditando Ainda que muitos não estejam acreditando Pra você guardei o lugar Na minha glória Filho meu que chora Não fica sem resposta Não, não Pra você guardei o lugar Na minha glória Filho meu que chora Não fica sem resposta Filho meu que chora Não fica sem resposta Aleluia Glória a Deus Deus te abençoe Amém